Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá descontrolada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Segura a pegada em meu vaqueirão De 12 a 15 de dezembro Grande vaquejado no Parque São Rombatista No Sinto Nunes É show, é show Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá descontrolada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar É o vaqueiro, o caracaraio, o vilão de forró É diferente, é estranho Nunca foi sorte, sempre foi Deus O meu padre sucedeu Chama da volta, vaqueiro